Eu voltei pro mundo aqui embaixo, aqui embaixo Minha vida corre em plano Comecei errado, mas hoje eu tô ciente Tô tentando, se possível, zerar do começo e repetir o play Não me esclare outro e nem cachaça O que fiz tinha muita procedência, procedência Eu me seguro em minha palavra Minha palavra Em minha mão, em minha labra É minha labra Mas um cara não tem cor nem patrinho Nasci em descer sozinho Não tenho pressa, não tenho pano, não tenho dom Tentei ser crentinho, mas meu cristadinho A sombra dele é sem cruz Ele é sem cruz do meio daquela luz Daquela luz A sombra dele é sem cruz E daí Moço Já tô indo aí E daí Monstro Invisível Oh, na, na, na Oh, na Oh, na Oh, na Oh, na, na Oh, na, na Oh, na O que é isso? 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 O que é isso?